O que está acontecendo? Você tem provocado massacres. Muitos inocentes morreram. Eu expus a crueldade vil dos romanos. Esses mártires inspiraram incontáveis guerreiros a continuar a luta. Mártires? O que são as vidas de uns poucos aldeões comparados à liberdade de todos? As vidas de uns poucos aldeões? Eles não tiveram escolha alguma. Bayek, não seja absurdo. Estamos do mesmo lado da luta. Não. Aqui. Vamos apenas lidar. Que seja. Você vai ter o marco definitivo. Meu escuro irá desviar seus golpes. Quem? Vamos ao lado. Olha que preocupada. Olha que preocupada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Ah! Isso não me dá prazer algum. Vamos acabar com isso agora mesmo. Você se tornou uma pira para a causa. Você não pode adquirir. Paquei-me, Baeg. Que suas acusações virem cintas. Você não pode me derrotar. Você se tornou uma pira para a causa. Queime, Baeg. Que suas acusações virem cintas. Que suas acusações virem cintas. Você se tornou uma pira para a causa. Você não está bem, Oculto. Mas o meu escudo é o mais forte de todos os sinais. Eu construí a rebelião do zero. Segura a porta à morte. Você está à minha mercê. Você esconde para atacar os líderes da rebelião. Cê está à minha mentor! Se inscreva em vocês. Consegue. Você deve andare em Java. Se inscreva. Se inscreva em outros versos. Se inscreva em Gatões. Abrair da sua volta. Semanação. Tinto um novo jogo que vai entrar em todas as minhas férias. Têm uma hora que passe bem. A CIDADE NO BRASIL 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 DE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devemos matar seus sonhos? Deixe que tenham heróis. Por ora, os ocultos estão esquecidos. Isso vai nos beneficiar. A morte de Gamilat serve à causa maior. Chega de mortes sem sentido. Ei, nós fizemos o bem? Nossos princípios devem ser passados aos que fizeram o juramento, para que tenham um credo legítimo para estudar. Os ocultos avançarão para a pedra e em direção à Judéia. E para sempre. O credo deve sobreviver a qualquer pessoa. Ninguém pode ser maior do que o grande grupo. Quando eu chegar a Roma, não falarei de heróis, mas sim de disciplina e perseverança. Amonete é uma mentora desta Irmãidade. Nossa vontade nunca descansa. E nossas lâminas nunca se cansarão. Fizemos o bem. Estrela com o tom? Fizemos o bem. Você vai montar o mesmo tempo. Estamos vendo o presente do deserto. Você deveria noir parailar isso. Queż氾素 não está voando lá. Abertura Abertura